Música 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 Quer provites? Não quero provites Não gosto de provites Então Achas que vieste aqui para comer pedidos? Então. Então, não sabes porque é que eu te chamo aí? Não. Ou seja, não te chamo aí porque não queres ser mais repórter, pá. Acabou. Acabou. Agora queres ser comediante. Comediante? Porque eu não te acreditas? Olha esta. Sabes como é que os alpinistas se cumprimentam? Como é que é? Percebeste? É boa esta, pá. Hã? Não é boa? Começo a piada do iogurte. É natural. É natural? Não é boa? Esta erra ou mantente no teu trabalho? Ou vai trabalhar para um banco? Para um banco? Sim, mas não chegas ao balcão. Deixa estar. Queres pedidos? Não, pá. Não quero pedidos, pá. E cá continuo eu no meu trabalho, não é? Porque Alexandre Santos disse que não dava para comediante. E por isso, o único comediante aqui hoje vai ser ele. Vamos tentar, não é? Vamos tentar. É uma boa foto. É uma boa foto porque... Não sei se é a mesma pessoa, pá. Pois, exato. Exato. Não posso mandar aquela piada que mandei há pouco, porque não posso não. Mas pronto, o pessoal já há de perceber o porquê que eu fiquei gordo. Da onde já era chupado. Agora estou bufado. Agora... Pronto, posso dizer isto. É mais... É mais... Dormiste bem, Miguel? Dormi, e tu? Também. Nunca isto berço. Por causa da piada de ser... Como é que é? Como é que é? Olha, bem-vindo, pá. Muito obrigado. Já há muito tempo que te queria aqui. Há muito tempo também que me pedia que tu vieses cá. Não sei se tens essa noção da tua ligação ao Porto. Tens? Sim. Sim. Porque é por causa daqueles vídeos que fizeste nas casas do Benfica? Foi aí que começaste a sentir. Benfica, mesmo a cena do Estrondo. Sim, e esta é dos nossos, pá. Mesmo a cena do Estrondo, andava-se a um tipo de porto. Claro, com a cena do Porto. Ya. E aí és reconhecido como o verdadeiro adepto do Porto, não é? Mais nada. E como verdadeiro adepto do Porto, qual é a tua contribuição para este cenário, pá? A minha contribuição... Já não te lembravas também? Não. Fui eu que meti aí, pá. Eu sei, eu não vi. Eu estou sempre atento. Eu estou sempre atento. Eu estou como rodeia. Só preciso depois de um marcador para depois... Deixa eu ver. Deixa eu ver essa camisola. É quando se acaba. E como é que eu sei que esta camisola é tua? Diz lá. É o cheiro. Assinas isto no fim, não é? Assino isto no fim. E fica aqui uma pequena musola linda. Fica para ti. Mas como uma dedicatória como deve ser. Sim, não é tamanho de criança, não dá para te vestires. Não, eu não vou usar. Mas serve para tu meteres uma camisola a dormir. Não, para ficar aqui, pá. Vai até aos pés. Vai ficar aqui nisso. Ah, está bem. Por isso também não importa aqui. Ok, fixe, fixe. Calma com a deixa. Vá. Vamos por aqui. Vamos por aqui a camisola do Alexandre. No final vou pendurá-la aí no sítio fixe. Meio escondido, para ninguém ver. Nunca trabalhaste na Zara. Não, deixa estar a camisola. Assim. Assim. Assim? Está bonito. Está bem? Assim está bom. Estás pronto para responder a perguntas? Vamos a isso. Bora lá, responder a perguntas. Tu é que perguntas com Alexandre Santos. É o que há. Apareceu-me um. Estás pronto? Vamos a isso. Para responder às perguntas do pessoal. O que é que achas que te perguntaram? Quando é que sai o Estruno 3? É verdade. Pessoalmente alguma coisa a ver com o... O que é que achas que eu apaguei? Ui, apagaste sete cães, apagaste... Apaguei tudo. Apaguei tudo, foi. Bora lá. Bora lá. A primeira pergunta aqui para o Alexandre. É o Diego Salvador. Olha, achas que o Porto podia vender pebidos ao intervalo ao invés de pipocas? Olha que... Pebidos não é mau. Já tinhas comido pebidos? Não. Eu pensei que era outra cena. É tipo termossos. Vais comendo... Tipo termossos pebidos? Eu sei, não. Não tem nada a ver. Mas é aquela coisa que estás a comer... Que sabe a pouco, mas que vai te preenchendo, não é? Nem é preenchendo, é mais vício. Comes por vício. É... Sabe-te bem, é tipo um hobby comer pebidos. Compraste pebidos depois daquilo? Não. Mas... Pode acontecer. Mas ainda fiquei a comer pebidos à noite. Ainda fiquei a comer pebidos à noite. Não bastas pebidos? Não. Estava agarrado aos dentes. Segunda pergunta depois do Diogo. Deixa eu ver aí a segunda. Ai, o que é que vem aí? Não vai, não. Espero que não seja pebidos. Olha, o Miguel Santos. 99. Deve ser fã do Vitor Bahia. Como cresceu a tua paixão pelo Porto? Abraços, Chocapitos. Claro, levaste sempre com Chocapitos do Lidl, não é? Claro. Desde que fizeste a cena de Chocapitos, loaste com isto, não é? Sim. Para já... Um grande abraço ao Miguel. Para já, um gajo que cresce numa família só de Portistas. É tudo Portista? É claro. É a maior parte de ter tudo Portista. É a maior parte mesmo. Tudo Portista. E depois, não é? Um gajo que nasce em 90, apanha aquela época do Porto sempre. Um colou a bacinhas. Sempre para vencer, não é? Sempre para vencer. Sempre para não. Acho que é isto. É do Porto. E foi aí. E sobre o Vila de Conde podia ser muito bem do Rio Ave. Sim. Mas deve ser para usar com o Rio Ave, não é? Claro que simpatizo. Claro que simpatizo. Mas Porto é Porto. E lembras-te assim do primeiro jogo que viste o Porto, não? Ui, não, não. Esquece lá isso. Não, não. Não me lembro, não. Primeiro jogador que gostavas muito? Jardel. Jardel? E é fácil não perceber porquê, não é? Era que ainda está lá, não é? Fica. Aqui desde criança, porque a família é Portista. Sim. Não tinhas para onde fugir. Vamos à próxima. Martim S. A10. O porquê de usar o casaco do Porto no estrone. Muita gente perguntou isto. A sério? Sim. Acho que está. É a cena do tal... Como estava a fazer uma personagem do Guna. Sim. E o Guna, que vocês veem às vezes com camisolas do Porto... Pode ser do Porto, pode ser do Benfica, pode ser do Sport. Exatamente. E quando tu comeses do Porto, usaste o do Porto. Exatamente. Foi mais por aí. Foi mais por aí. E achas que deu um extra ao personagem? Deu. Deu. Meteu muito medo quando fui a Guimarães. Então? Quando fui a Guimarães gravar, eu fui de casaco do Porto. E passaste mal? Ou só uma pessoa. Um cota, assim, um cota que disse, não sei o que estás aqui a fazer com esse casaco. Mas o pessoal de Guimarães é muito fixe e disse-me, se fosse com o do Braga era pior. Não se preocupe, eu pronto, então está bem. Portugaste a senção. Sim. Então fica aí a razão de usar o casaco do Porto nos trunos. Agora é a próxima. Um abraço também. Como é que é? Coca-Cola, papi! Ui! Olha, isto também foi a pergunta, tinha que meter uma pergunta destas, sei lá. 50% das perguntas foi isto, que é um dos conteúdos que para os adeptos do Porto, ficou mais marcante, que era tu a entrar numa casa do Benfica, com a camisola do Porto, a da Atanga, claro, o ambiente de fair play, mas a da Atanga. Inhaudibelas. Inhaudibelas. As duas? Não. Tens dois vídeos, não é? O primeiro, o mais famoso, foi Inhaudibelas. Este aqui, exatamente. Foi Inhaudibelas. E o segundo... Estavas a rir lá atrás, estavas tudo a rir, não? É, e com o Eusébio ali atrás. E o segundo foi em Espinho. E o que é que te passou pela cabeça para ter esta ideia? Opa, eu como estava ali a fazer um programa para... Conhecias alguém ali na casa, não? Não, não, não. Eu estava a fazer um programa para um canal. Sim. O tal Pancas da Semana. E era eu o guionista, estava a escrever as ideias todas, e uma delas era eu ir a um Tasco Benficaista. Eles arranjaram o meu Tasco. Eram Benficaistas, mas eram pessoas espetaculares. Eram amigáveis. Quisesse ter a certeza que seias lá inteiro, não é? Não. Boa pessoa? Boa pessoa? Ritico-te mesmo. Você não é boa pessoa? Poxa, tu que dizes. Mas foi fixe. E foi fixe a... Tanta reação destas pessoas que estavam aqui, a contracenar comigo. Isto foi tudo improvisado. Eles não sabiam o que eu ia dizer. Mesmo a última parte, e que eu digo... Eles não sabiam de nada. Eles só reagiam ao que tu dizias. E a mulher reagiu bem, que pegou no tubo de hidró nele. E como é que é? Fora da... Foi espetacular. Eu já vi isto há 11 anos. Lembro-me que quando vais pedir logo vinho do Porto. Sim. Vinho do Porto. E ela diz, infelizmente há vinho do Porto. Depois dizes que... Quanto é que custa? Sim. E tu dizes assim, ah... Pensava que era 92 centímetros. Só trouxe 92 centímetros. Perguntas o nome também da senhora. E ela responde e tu diz, ah... Eu chamo-me Kelvin. Estava falando disso? Achas que é um dos vídeos com mais impacto que tiveste nesta altura? Não. Pelo menos para os portistas foi, não é? Sim. Em termos de... Quantas vídeos tem isto? Milhões? Tem um milhão e tal? Ou dois milhões? Não sei. Não sei se tem mais. Ah, à vontade. Sim, sim. Já passou um milhão. Ou mais. Este aqui passou muito depressa o milhão. Ah... Mas em termos de vídeos relacionados com o futebol, este foi o que mais bateu. E este foi o que bombou. Sim. E depois fizeste a segunda versão? Sim. Fiz a segunda versão em... Porque se bombava outra vez. Sim, em que o Benfica aí já tinha ganho a cena. Ok. E eu fiz aquela cena de fair play também com eles. Que ao invés de dizer... Como é que ele diz isto? E eles eram... O Tetra. Isso não me lembro. Não sei, mas ele fez uma cena qualquer. Estás a ver? Treta, treta. Eu não sei. Ele disse uma cena qualquer que não fazia sentido nenhum. E pronto. São essas coisas sim. Mas ficam bem desmarcantes e parece que muita gente pergunta sobre este vídeo. Deixa eu ver a próxima. Olha, o Flávio76 diz. Se fosse jogador de futebol, qual era a posição que ias ser? Sentado no vão com o meu pedido. Só se foi assim. Vocês não sabem, mas o Alexandre tem, não é? Tens capacidades futebolísticas muito altas, não tens? Olha, espera. Tens ou não tens? Eu não é que o jogo mal. Eu que estava sob pressão. Vocês já vão perceber porque eu estou a dizer isto. Malta, nós fizemos um desafio. Eu e o Alexandre. Eu contra o Alexandre. Fizemos um desafio. E o que é que vai acontecer no desafio? Há uma primeira parte que está tão má, tão má, que vai só para a Folcloport TV. Vocês no final deste programa vão poder ir lá ver esta primeira parte só para ver a vergonha que foi. Mas agora, vão ver a segunda parte. A primeira parte era um desafio de remates. Remates? Acho que não podemos chamar remates àquilo. E agora, um desafio de toques. E agora vocês vão ver que tipo de jogador é o Alexandre. Mete aí. Pronto. Eu ganhei o primeiro desafio. Só que eu não gosto de convidar o pessoal para perder, não é? E vou estar uma oportunidade porque eu sei que isto é a tua especialidade. Dos toques. Dos toques. É a minha especialidade, não é? Até tenho aqui uma câmera porque eu quero registrar um momento para ver em casa, não é? Claro. Normal. Então vai ser desafio de toques. Quem der mais toques ganha os mesmos pontos da barra. Ok. Ok. Para empatar? Para empatar. Ok. Está bem. Só temos uma oportunidade? Só uma? Só. É que isto estava a lixar as costas, sabes? Aqui a... Posso? Podes. Vai. Um. Dois. Três. Oh, oh, oh. Não, não. Este foi o que acendeu. Não, não, não. Três toques. Três toques, Val, vocês viram. Três toques, Alexandre. Alexandre, três toques. Olha. Nem ia ser roubado. Nem ia ser roubado. Dou-te uma oportunidade então. Mas eu não vou esconder isto das pessoas. Não escondas, não escondas. Não escorreu mal. É, as unhas. O que é que foi? Nossa. E ainda por cima estás subindo. Não. Não. Dois. Ficas com dois. Pega. Pega. Vai-te embora. Estou sem roubado. Quantos toques eu tenho que dar? Quatro? Tenho que dar quatro toques? Ou dois. Queres a primeira tentativa ou a segunda? É a primeira que foi mais, não é? Boa. Bem escolhido. É. É. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Dez. Doze. Doze. Treze. Quinze. Dez. 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 Muito bem. Lindo menino. Estes. Estes. Vocês não sabem. Isto aqui é tipo Make a Wish foundation. Precisar agriar. As pessoas assim. Dez. 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 Eu faço as coisas de propósito. É normal. É óbvio mesmo que isto foi caridade. Grande desafio. Isto foi caridade. Aquele foi pior que normal ou este é teu normal? Este não. Não. Pra já dá uma supressão. É muitas câmeras, não é? Sim. E depois é aquela coisa, make a wish para ter uma pessoa um bocado, pronto, vou aqui dar só 3 toques e é o programa dele também, não vou estar aqui a roubar a cena, percebes que eu sou muito humilde no que toca a isso, percebes, não quero estar aqui a roubar, imagina se eu descesse ali, desce uma mulher, desce para aí 50 toques e tu, ah, dei 10, ah, mas seguramente eu, mano, deixa estar, vou fazer aqui 3 ou 2, usar com a canela e tudo, vou fazer propósito, mas também eu disse ali um fator muito importante que era as unhas, eu não tinha cortado as unhas, e a Leija. Vocês viram a segunda parte, imaginem a primeira, no final do programa, pronto, seira, calma, vamos às perguntas, que é melhor que tu sofres melhor aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos às perguntas, voltar às perguntas. Miguel Silva, que fez o tipo, já respondeste, não é? Já respondi a isto, já respondi. Família, sim, sim. Família e as vitórias do Porto. Pois, se a família fosse do Benfica, se calhar não eras, não é? Naquela altura o Benfica só perdia, não é? Exato, eu acho que ainda era uma senhora do Porto. Vamos lá ver. Miguel, já está respondida esta, que foi mais a família e as vitórias. Primeira ida ao estádio, quantos fatos de treino do Porto tens? Eu só tenho um, só tenho um fatos de treino do Porto. Cusaste no estruando. E era aquele do estruando, já. Já não me serve. Já. Então não me serve. Mas ainda tens? Hã? Ainda tens? Ainda tens fatos de treino? Tenho, 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 tenho. Pelo menos o casaco tem o... É mítico. O casaco é mítico. As calças é que já não me dão. As calças não são onde estão. Mas o casaco... É normal, é um gajo perto. Quando fizeres um museu, tens de pôr aquele casaco, pá. Vou pôr numa vitrine. Claro que sim. Mas bem. A minha primeira ida ao estádio, por incrível que pareça... Antes ou dragão? Hã? Antes, estádio antes ou estádio dragão? Dragão. Dragão? Pela... Lembras-te? Lembro. Foi na cadeira de sonho, mano. Tão tarde? É. Nunca tinha ido ao estádio dragão. Como é que é possível? É verdade. É verdade. Que falha, não acreditar. Não, porque eu dão-nos tinha uma... Isto tem uma explicação. Porque eu dão-nos tinha um género de problema ou fobia em estar com multidões. A sério? Sim. Estás a brincar? Estás a falar sério? Não, não. Estás a falar sério? Sim, sim. Não gostava muito de estar em multidões. Deixava-me tipo ansioso. Então preferias ver tudo na TV? E agora estou fixe. E agora estou fixe, sim. Agora estamos muitos aqui, não? Mais um ou outro. Estou aqui descalpa. Vamos à próxima. Foi tarde ao estádio, pá. Olha, aqui é mais pessoal. LucasVê, de 98, diz a tua primeira atuação para o público. Onde foi e que reações estiveste? Olha, isto agora vai ligar ali ao que te respondeste agora. Tu tinhas esse receio de estar com muita gente. Tinhas o receio do palco ou não? Ao princípio tinha. E atenção, eu não fiz a segunda comunhão porque tinha-se que ir falar ao altar. O quê? Com muita gente. Estás a falar sério? Estou a falar sério. E não fiz a segunda comunhão. Como é que achas que passaste isso? Foi com o tempo. Foi com o tempo. Espera aí. Este gajo não fez a segunda comunhão porque tinha receio do pessoal, não é? Que idade tens da segunda comunhão? Que idade tens da segunda comunhão, mais ou menos? Sei lá. 15, pá aí? Sei lá. Já é tarde. Eu não fiz a segunda comunhão. Deve ser para aí uns 15 a 6. Já não é a experiência. Eu também sei às comunhões mesmo para ganhar dinheiro. Ganhámos muito dinheiro na comunhão. As prendas. É como se estivesse a casar. Eram os dinheiros de cada vez. Estou fora desse mercado, não sei. Mas olha, então como é que foi a tua primeira atuação? A minha primeira atuação, mesmo antes de ser conhecido e tudo, mesmo antes de ser conhecido, foi com o Hugo Souza. Eu estava com a cena de fazer stand-up comedy e tal. E ele levou-me a dois bares. O um já não me lembro, mas o outro era o Beat Bar, em Leça. Conheço, já fui lá. Ok. Foi aí. E como o anterior tinha-me corrido muito mal, que eu esqueci-me do texto... Esqueci-me não. Estava a ler o texto, mas era um palco 360. Ou seja, tinha pessoas de todo lado e eu estava muito nervoso com a boca seca. E correu muito mal. O segundo, que foi no Beat Bar, outra vez com o Hugo Souza. Opa, e eu assim como canhá, vou beber, para ficar mais... Não, só piorei. Piorei mesmo. É por isso que eu não bebo há muitos espetáculos. Piorei, piorei muito. Esqueci-me do texto e o Hugo Souza teve que me tirar do palco. A sério? Sim. Teve me tirar do palco. Mesmo assim, e depois quanto tempo é que passou até a voltar ao palco? Ah, isto ainda demorou mais algum tempo. Foi? Sim. E depois ainda fui ao Dunas, em Vila do Conte, em Azurara. Sóbrio. Sim, sim, sóbrio. 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 Mas aí já correu melhor. Era uma cena tipo concurso de talentos. Então se calhar foi aí que desbloqueaste o medo, não? Exato. Exato. Acho que foi aquela coisa que me deu ainda mais paixão pela cena do stand-up comedy. Foi a emoção da cena do público e tudo. E aí o pessoal curtiu-me. Estavam lá cubanos. Dizerem, é, amiguxa, amigo. Pois, tu percebesse. Que não te conheciam do YouTube, por exemplo. Não, eu não era conhecido do YouTube. Nada. Não tinha feito o Stronde ainda. Ainda não bombavas? Não. Depois do Stronde. Mas tu começas o YouTube um bocado antes do Stronde. Muito antes. Tipo, quantos anos antes? Pai, oito. Não. Oito anos antes? Não, não. Oito, não. Três anos antes? Dois anos antes? Quatro. Quatro anos antes? Sim. Espera aí. Quatro anos. Quatro. Mas aí o Stronde é que te fez ficar conhecido fora do YouTube, não é? Sim. E no YouTube também, claro. Sim, sim. Ou seja, aí quando vais a essa primeira atuação ninguém te conhecia? Não. Era um desconhecido? Era, sim. E sentiste bom feedback? Muito. Muito. Mas mesmo assim não continuei. Não? Porquê? Não continuei, parei. Foi só aquela cena, ok, é fixe, top. Mas depois de ter feito o Stronde, surgiu uma oportunidade também de fazer stand-up com o Fernando Rocha, Quimbra Cristacional, o Silvio Raminhos, em Paula de Varzim. Ligar, olha, o que és fazer? E eu, mas não, porquê não? E comecei logo aí. A vasquia estava ali, percebes? E eu até tomei um Big Town antes de ir para lá e tudo. E o Chuica, os taques de ansiedade naquele dia. Ai, vou calminho. Mas foi fixe, também correu muito bem e a partir daí foi sempre a fazer. E foi a bombar? Sim. Então são os teus padrinhos? O Fernando Rocha. É? Eu sei que tu consideras este o padrinho, não é? Que te lançou o meu. Sem dúvida. Acho que é uma pergunta aí do Fernando Rocha, guarda o Fernando Rocha. Está bem. Vamos à próxima. Olha, é o meu. Não estava à espera desta pergunta. Toda a gente faz esta pergunta, não é? Sim. Toda a gente. Já te chateia, não é? Não é chatear, eu percebo. É normal. Mas é lixado que tu sentias a pressão de fazer um conteúdo? Não. Não. Não achas que é lixado fazer um conteúdo quando as expectativas estão muito e lá em cima? Não. Não? Não. Eu deixo fluir a cena. Eu deixo fluir a cena. Se tiver que bater, bate. Se não tiver que bater, não bate. É assim que as coisas têm que ser. E tudo tem um timing, portanto... Mas pensas nisto ou não? Sim, penso. Já tenho a cena escrita. Tipo, pelo menos, a sinopse. Sinopse. O estrodo está... Eu já sei como é que vai ser a história e tudo. Portanto, só falta agora isto tudo passar para ficar tudo mais tranquilo e para facilitar com as gravações e combinar as datas e isso tudo. Bom, então achas que quando isto ficar mais normalzinho, não é? Sim. Quando voltamos à nossa vida normal, estás com um pica para lançar o estrodo 3? Sim. Sim. Mas YouTube? Vais ver, não é? Ainda estou a pensar. Vais ver, não é? Vão ver. Mas, calhar, eu estou muito virado para o YouTube. Mas na altura não sabes, não é? Se eu fiz o 1 e o 2 para o YouTube, porquê não ia te fazer o 3 para o YouTube? Ah, sei lá. Na altura não sabes. Não interessa, mas pode também haver pessoal que não tenha... Netflix pode fazer uma proposta. Pode haver pessoal que não tenha... Ah, isso aí já são outras praias. Ah, isso aí já vai. São outras praias, claro. Não sabes, não podes adivinhar, não é? Exato, sim. Pode fazer uma proposta para pôr o estrodo 3 aí a bombar noutro sítio, não é? Sim, e também hoje não é? Ah, Mr. Pirates e já há tudo, portanto é tudo pirataria, portanto sigo. Vamos à próxima, depois do estrodo. Olha, qual o teu jogador favorito neste momento do Clube Porto? Corona. Corona? Porquê? Porquê? Porque é parecido contigo a jogar, não é? É muito parecido. É a magia que tu tens nos pés, não é? É muito parecido mesmo. Sentes que te identificas com ele, não é? Se não tivesse lá o Corona, podias ser tu. Mas tens dúvidas disso? Sabes que eu fui campeão do Mega Sprint lá na minha escola. Como é que é? Campeão do Mega Sprint. O que é que era o Mega Sprint? É um Sprint Mega. Eu percebi, mas quantos metros eram? Não sei o que é um Mega Sprint. É mais de 100 metros? Era a parte fora da escola. Era longe para caraças, não é? Era longe. Era longe. E quem casta o Mega Sprint? Na altura, na altura, sim. Agora já não. Tens medalha em casa disso? Não, que nem sequer fui buscá-la. Continuaste? Na escola, eles só davam os prémios. Eles só davam os prémios no final do ano. E eu no último dia, já fôs, fiquem. Mas é um jogador de Dragon Ball. I know. Tu que dizes? Ah, tem que ser. Alexandre Santos ganhou o Mega Sprint. Só que eu achava que tu ias dizer outro tipo de jogador aqui. Quem? Achava que ias dizer um jogador mais duro. Mais duro? Ah, mas ele está a dizer neste momento. Sim, mas achava que aqui dentro ficava mais que um centralão. Estás a ver? Que dá uma esporrada. Não, eu gosto mais do pessoal mais técnico. É? Então vejam aí se o Alexandre gosta do pessoal mais técnico ou que dá mais esporrada. Não sei. Vejam aí. E agora? Estou a falar para duas câmaras. Estou a olhar para as duas? Estou, estou. Também estou a seguir o movimento. Queres uma segunda hipótese para ganhar isto? Não, é a terceira já. Já está tudo lá em casa. Já é a terceira. Já é? Pois. Já é a terceira hipótese. Eu não queria dizer. Um problema foi as unhas. Porque as unhas chegam a um ponto que quando cresces começam a vir para baixo. Depois tens de cortar. E começam a lixar os outros dedos que estão ao lado. E começam a haver cortes laterais. É só isso que quer dizer? É nos pés. Parece que tenho galvas, sabes? Aqui tem uns espíritos. Mas é dos cortes. Malta, eu vou dar uma hipótese aqui ao Alexandre que é. É a última. Ok. Vamos fazer. Eu já ganhei os mates, já ganhei os toques. Se o Alexandre conseguir tirar uma bola. Faça. Ele ganha isto. Ok? A bola pode passar. Tu é que não. Não sei. Digo eu. Usa o que tu quiseres. Está bem. Está? Estás pronto? Então eu é que tenho que tirar a bola. Sim. Faltimo desafio. Agora é que vais ver ao Nabo? A minha manhã o que há? Onde é que eu estou? Quanto é que está, amigas? Ai, a **** pá. Quanto é que está, amigas? Ai. Ai. Foi topo. Adorei pá. Adorei. Adorei. A classe acertava ali, cara. Não é? Foi por um bocadinho. Olha, mas isto ficou um patado ou ficou? Ficou, ficou. Acitado? Ficou. Não te preocupes. Vamos comer um bifano. Eu sei que era. Desculpa, eu já tenho duas mãos por isso. Ainda dá. Ainda dá. A fazer. Vamos lá. Vamos embora. E que eu gosto de ter cá, Tito. Mas tive muita influência no Bruno Alves. Ah. Se calhar eu esqueci de dizer isso, não é? O Bruno Alves é que era... O meu era o melhor. O teu centralão. Sim, bem sério. A quem notou-se? Gostas de dar umas porradas, não é? Já. Agora como tudo se cria mais... Estás mais feliz com este desafio que o outro. Ah, isto foi espetacular. Agora estás a sorrir. Agora estás bem. Já não acuso as unhas. Nada, nada. Imagina se tivesse estalço. Olha o Bruno Alves, pá. Podias estar aqui nesta imagem. Mesmo. Me parece um rombo. Jesus. Vamos à próxima. Qual é a próxima? Já não sei. Mostra-me aí a próxima. Eu acho que é uma história qualquer. Olha, esta não sabia o que é que era. É o Metina mesmo. Ah, é? É o Chico de Anfield. Não sei. Foste ver o jogo de Liverpool? Foi. Foi. Foi com este Chico. Quando viemos a pede, a vinda embora de Anfield, a procura de táxi com um frio. O que é que é isto? Estava um gelo enorme. Sabes, quando o gajo acabou... Quando acabou o jogo, lá do Liverpool, ainda estivemos lá com os adeptos do Porto. Foste fazer lá algum conteúdo? Hã? Foste fazer lá algum conteúdo? Não, não. Fui ver o meu... Foste a ver? Sim, sim. Sempre que jogar. E... E conheceste... E o pessoal reconheceu-te lá e falava contigo, não é? Sim, sim. Eu tinha lá o meu pessoal conhecido, que tinha ido lá. Os imigrantes e tudo. Mas lembras-te do Chico, não? Lembro-me do Chico, claro. Um grande abraço para ele. se eu estiver a ver. Mas isto foi uma caminhada um bocado dolorosa. Até encontrar um táxi lá em Liverpool. Foi duro. Foi duro. Porque o estado de Anfield é um bocado deslocado. Sim. Pelo menos do que eu me lembro. Quando fui lá... Tinhas táxi logo à porta, não? Não. Não, não, não. Não tinhas. Tinhas que andar ainda para Caraças. E toda a gente a querer táxi, não é? E estava um gelo. Não tens no som, não é? Mas estás aqui vivo, hein? Estou. Estou. E aquelas ruas todas as batalhocas. Jesus. Pronto, sobreviveste a Anfield. Vamos à próxima. Qual é a próxima? Acho que a próxima é do Fernando Rocha. É essa mesmo que eu queria que falasses. Porque há muita gente que pergunta-te sobre o Fernando Rocha. Sim. Porque acho que sabe o carinho que tu tens por ele. É. Não é? E essa ligação especial. E aqui diz, imagino que seja o teu ídolo. Deve ser. Sim. E como é que foi essa ligação? Se calhar aqui nem tanto o primeiro dia. Porque se calhar o primeiro dia. Foi naquele convite que ele te fez no primeiro dia? Foi nesse espetáculo. Foi aí que o conheceste? Foi nesse espetáculo. Sim. Sim. Quando tive mesmo com ele. Fiz o espetáculo com ele. Oh, que fofinhos. Olha, que fofinhos. Fiz o espetáculo com ele e no fim ele costuma ir logo para casa. No fim dos espetáculos. Ele gosta de descansar e pronto. Só que ele naquele dia ainda veio comigo a Vila de Conde a um bar com os meus pais e tudo. E teve-me a dar na cabeça de maneira positiva. Tipo, a chamar-me a atenção para o mundo em que eu ia entrar. Essas coisas todas. É como se fosse um segundo pai também. Tipo, a avisar-me dos perigos que podia haver. Em termos de agências. Quiste te proteger, não é? Em termos de tudo. Tudo, tudo, tudo. Percebes? E mesmo em cena do palco. A postura em palco. Eu nunca esqueci as minhas raízes. Essas cenas todas. Talvez por isso é que és grato ao Fernando. Até hoje, não é? Sim, sim, sim. Sim, de logo. Mas que isto é Daniel Oliveira agora. Estás-me depois a chorar, não? És grato, não és? Sou. Sou sim. Muito bem. Manda um abraço aí para o Fernando. Espero que ele no dia também venha cá, não é? Vê se me ajudas a fazer isso. Está bem. Está bem. É? Eu só meti aqui isto para te pedir isso. Vamos à próxima. Comida preferida. João Rafael. Epa. Tens? Tenho. Lasanha. Lasanha? Mas és tu que fazes ou compras feita? Do Lidlman. O que é que foi? Eu comi durante muitos anos. O lasanha é melhor de sempre. Eu morava atrás de um. É verdade. E não é melhor. E a minha mãe não era muito cozinhar e eu ia lá buscar. Depois veio aquela coisa. É carne de cabal. Estás-vos a queixar? A carne de cabal é cara. É um luxo, cara. Ter a carne de cabal da lasanha é um luxo. E a lasanha? Então desde aí? Desde que ires buscar a lasanha feita? Sim, sim. É a lasanha? Tenho isso e as massas. Tudo que é italiano, não é? É, sim. Adoro. E sopa? Massa acompanhados. E sopa? Adoro. Gostas de sopa? Espinafre. E creme de cenoura. Espinafre? E creme de cenoura? Gosto quase todo tipo de sopas, menos canja. Ah é? A canja só como o arroz. Então, malta, vamos aí ao... Eu tenho um separador. Acho que é o senhor Sopas, não é? Senhor Sopas, eu vou buscar as sopas, peraí. Ai, que boa uma sopinha, pá. O que é que vem a ser isto? Ainda por cima há uma canja, pá, que tu gostas, hã? Uma canja é para ti. Uma canjinha. Qual é que és? Eu quero esta. Que és esta? Não é que eu tenho fome, mas não. Uma sopinha? Uma canjinha para mim? Ai, que boa, uma canjinha, pá. E este tabuleiro, cheio de água? Achas que eu meti aí alguma coisa? Já lá. Peraí, peraí, peraí. Ai, aguenta aí com a sopa, hã? Não é para comer. O que é que vai ser isto? Calma. Volta aí. Ai! Estás pronto para jogar ao senhor Sopas? Eu não percebi o que é, mas... Peço desculpa. Peço desculpa, senhor do áudio. Já deixei o microfone todo. Ainda não percebi o que é isto senhor Sopas. Então, chega-me aí estas coisinhas que tens aí. Isto aqui? Sim. Debaixo da tua super camisola. Ok. Então, vamos ter um quadrinho para mim e um quadrinho para ti, hã? Ok. Hã? Tá? E acho que vão surgir... Não, é... Não, é sempre para cima. Ok. Por acaso, isto também, isto também pode ser para baixo. Pois. Não, mas isto é para ser para cima. Ah, senhor Sopas. Tudo bem? Tem para ser para cima. E vão surgir aí umas perguntas que alguém fez, não fui eu. E nós temos que dizer, sim ao Sopas. Conhece a expressão sim ao Sopas, não é? O que é que quer dizer a Sopas? Cara, essas ouças... Sim ao Sopas? Há uma expressão que é sim ao Sopas que é sim ao Sopas e o Sopas é ou não. Ok. Sim ao Sopas. Está bem. Não conheces? Não há na tua terra? Não. Estou para perder-te uma coisa hoje. E sempre que dissermos Sopas, vamos ter que comer um bocado de sopa. Ok. Ok? Está bem. Ai! Ainda bem que ele está endezesmado com o sim ao Sopas. Fui apanhado para o menino com o Sopas, meu. Oh, sim ao Sopas, malta. Isto é aqui. Isto é produção a alto nível. Olha isto. Primeira pergunta. Vamos à primeira pergunta. Já tiraste macacos do nariz enquanto conduzias? Eu já. Já. Muitas vezes. Sim. É um vício. Isso é a janela do outro ver aberta. Opa, siga. Está aqui, sim. Temos que levantar mais o quadro, é? Está aqui, sim. Sim, macacos é connosco, é? Está aqui. Sempre tiras muitos macacos ou poucos? Tiras muitos ou poucos? Tiro o suficiente para usar máscara em não tocar, mano. Próxima. Já bebestes até cair na noite? Opa, eu já. Eu já? Tu não? Até cair. Eu já. Quer dizer, não foi até cair, mas... Então é Sopas? Então é Sopas? Não foi bem até cair, mas fiquei... Então é Sopas. Então é Sopas. Sopas, pronto. Já desmaiaste? Já apaguei, já apaguei. Deixa-me comer Sopas. Ai, é sério. Espero que a Sopas seja boa. Ai, que Sopinha boa. Veio do hospital. É que está boa. Pensei em sal. Já chega, já chega. Já está bom, não é? Não é para comer tudo? Ah, não. Ah, pensa aí. Terceira. O que é que temos aí na terceira pergunta? Deixa eu ver. Já cometeste alguma gafa indireito? Opa, eu já cometi várias. Também eu. Eu não vou comer Sopas, já estou a ver. Já cometi várias. Já errei nomes. Eu disse que cheirava a leite, indireito. E não querias dizer isso? Queria, mas... Então não é uma gafa. Correu ou mal. Uma gafa é quando nós queremos dizer uma cena... Disse palavrão. Disse palavrão já, indireito. Mas não podias? Não. Pronto. É isso. Próxima pergunta. Eu já fiz muita cagada. Já fizeste muita quê? Ah, ia dizer outra coisa. Já te peidaste alguma vez e culpaste outra pessoa? Ai, não. Eu tenho orgulho dos meus. Sopa? Eu também não. Eu tenho orgulho dos meus, eu. Eu não. Vamos comer Sopas. É só uma colher, não é? Se não, eu estou de lançar. Ah, malta, nós podíamos mesmo ter peidaste aí. Então, o que é que tenho? Não tenho nada, não é? Ui, canjinha boa. Tá bom, achei. Tá boa. Olha, há coisas boas, tá boa. Próxima. Já curtiste a foto de alguém sem querer no Instagram? Já. Já. E tiras? Ou deixaste lá? Não, tiro. Tiro logo. Antes que receba a notificação. Já. Mas recebe. Acho que eu. Não sei, sai assim. Eu acho que se nós colocarmos o like, aparece a notificação. Mas se mal tiras, a notificação apaga. Ah, ok. Agora, se a pessoa estiver já a olhar para o teléu imóvel, já foste. Exato. Nunca recebeste assim, ah, curtiste a minha foto? E não era para saber. Não, não, não. Para acaso, não. Também era um bocado cringe isso, não é? O que mete mais impressão é o pessoal que segue e deixa de seguir e segue e deixa de seguir, só para chamar a atenção. Isso é para tu notares? Mas eu noto. Mas não segues? Ignoro. É o que é. Eu noto. Qual é a próxima? Alguma vez te disseram que tiravas mal da boca? Ah pá, é assim, os meus amigos na tanga já. Já. Porque eu acho que quando é sério não te dizem, não é? Nunca. Caso, se for um amigo, um amigo... Eu próprio ainda tenho muita cena com isso, estás a ver? O quê? Mesmo quando estou com alguém, a saber que vou estar com alguém, lavo os dentes. E eu estou... Não está a sentir nada, pois não? Não, para já não. Vamos à próxima. Qual é a próxima? Já enviaste nudos para alguém? Opa. Eu estou numeral a quando? Sim, mas nudos tem que ser no integral. É nudos? Pode ser só uma parte, não é? Não tens que mostrar que és tu. Sim, claro. Ok, ok. Bem. Muito lixado de tatuagens, se elas quiserem. Já sabem que és tu. Já. Está bem, mas vou andar com a cara, nunca é boa ideia. Já andaste com os mesmos boxers por vários dias? Mas peraí, posso fazer só uma... Mesmo que base... Não há problema. Não? Não, porque eu tenho orgulho. Menudo, pá. Sim. Menudo. Se tu fizeste mesmo isto, já. Qual é a próxima? Já andaste com os mesmos boxers por vários dias? Oh. Esperaí, mas a sair fora de casa ou dentro de casa? Boazinho. Fora e dentro. Com os mesmos boxers? Ah, tá bom. Eu não consigo sair no dia a seguir com o meu... Eu já. Mas por necessidade ou por escolha? Ambas. Deixa o José comer a sua, pá. Boa. Tu podias ter uns boxers nobres e não trocaste? Não, não troquei. Prefiro não aprofundar este tema. Próximo. Já contaste um segredo polémico de alguém? Não. Eu sou muito fiel aos segredos. Sopas. Assim, um segredo polémico é algo que a pessoa não quer contar, não é? É algo que... Que te pediu o segredo e te fez contar. Não. Não, eu tenho muito respeito por segredos, pá. Também eu. Aquilo que me contaste lá fora, esquece. Nunca na vida ninguém vai saber. É aquela horinha para comer sopa. Não. Próximo. Está uma sabedoria de sopa? Não está? Já contaste uma piada que ninguém se riu? Oh. Já, claro. Faz parte. É uma aprendizagem, não é? Uhum. É o que é? Vamos ver a próxima. O que é que vem aí agora? Olha, nunca fiz, mano. Nenho. Nunca fiz. Nunca senti necessidade de fazer um estilo fake. Há pessoal que faz para seguir, não é? Tens conta, para ter conta privada, em que assumes que és tu na mesma. Sim, mas isso não é uma conta fake. Exatamente. E se há alguém que diz, ah, isto aqui é mais privado, só para amigos chegados. Turiço. Papo anino. Papo. Sopa. Queres trocar a sopa, não? Estás bem com essa? Tudo. Por que é que não gosto de tocar? Estás aqui, olha, cara, queres isto? Por que é que não gosto de tocar, não? Pá, não curto. É a carne na água. Não curto. Pois. E sem legumes, não é uma espécie de água, também. Mas legumes fazem parte da água. Ok. A água faz parte do lucro. Legumes fazem parte da água e a água dos legumes. Há mais? Há mais? Já alguma vez marcaste? Nunca tive Tinder? Não, porque o Tinder Portugal é uma caca. Mas tens? Hum? Tens Tinder? Experimentei uma vez. E não gostaste? Nem sequer quase dei uso aquilo. Foi? É. Porque um gás vai ver lá fora, no Tinder. É, vira, vira, vira. Aqui em Portugal. Não. Ai não, quero te conhecer. Como assim? É o Tinder? É para dar cacetada, não é? Tipo a cacetada que me deste a mim? Não, é o tipo cacetada. Mais a fundo. Há mais? Tinder aqui não está a bombar. Já. Já. Para não teneres de confinamento. Um gajo que começa a... Mas não saí de casa? Nenhum. Ah, mesmo boxe és bala. Agora, tomar banho e sair... Tomar banho. Tu tomas banho e... Mas espera aí, mas quando dizes... Não saí de casa. Eu saí, mesmo dois dias sem tomar banho. Saíste? Eu saí. Ir ao mercado ou assim. Mas tu em dois dias, três, não estás a cheirar mal, não? Sempre em casa. Depende. Há pessoal que soa muito. Ah. Só se me falaste desse pessoal. E mesmo que eu não tomo banho, ao menos lavo-me por baixo, sabes? O quê? Que era? Hã? Não percebi. Vamos à última. Última pergunta. Acho que é... Quando eras pequeno... Oh! Mas... Eu vi as cassetes de porn no meu pai. Já. Vinha lá em cima, sabido onde é que ele ia buscar o vidóculo. Onde é que ele me põe as cassetes em cima. E eu... Já fostes. Como é que se chama isto? As belas matelões. Já fostes. E eu descobriu que tu sabias? Hã? E ele descobriu que tu sabias, não? Ele topava que as cassetes estavam fora do sítio. E já estavam a meio. Ui, isto não estava no início. Vai. Gostaste dos nossos quadrinhos? Gostei, gostei. E da sopa também. A produção fez com muito carinho. Agora, vamos começar uma última vez para terminar isto, não é? Espero que comam a sopa também, pessoal, aí em casa, não é? Olha, eu acho que este é uma colherada muito grande, não é? Só o bafá, faz muito bem. É uma colherada muito... Eu vou começar... Eu não tenho boca para isto, não é? Tens, tens. Tens, tens. Olha. Tens, tens boca, isso. Não vais embora sim uma prenda. Eu deixo-te numa prenda, também te vou dar. Não era. Já que estás com falta... Espera. Pega para ti. Um novo fado de treino para os Trono 3. Oh, a sério? Ah, então? E demais. Não é grande ideia? Espetáculo. Ah, mas estás a brincar? Ah, então? Vou usar isso. Se soubesse o Trono 3, usas este? O L. Uso. O L certo? E eu escolhi L, porque achava que era... Na altura vai ficar largo, sabes? Vai estar mesmo bombado. Pois vou. Usas este, nos Trono 3? Uso-me. Estás a brincar comigo? Sério? Sempre quis ter uma cena agora mais recente, do Porto. Pronto, aí, pá. Então, achas? Muito obrigado. Covid-se. Covid-se, faz mal. Eu não tenho nada. Álcool. Muito bem. Estás contente? Agora vi que estavas contente nos teus olhos. Gostei, gostei. Gostei mesmo, cara. Gostei mesmo, tu te dizia que gostei. Olha, fico feliz. Top, espetáculo. Ainda bem que ele gostou da prenda, pá. Gostei mesmo. Olha, foi mesmo a terminar. Assim vais feliz para casa. Já valeu a pena. Gostou mais do casaco que vir aqui. Já valeu a pena vir aqui. Nossa, opa, casaco do Porto. Pá, gostaste então de vir aqui? Gostei muito. Foi fixe? Foi top. Foi espetáculo. Ainda bem, pá. Vou só dar aqui uma... Obrigado por isso. Estás a ir de forma? Não, vou só... Estamos a acabar. Estamos a acabar, malta. Obrigado também por estarem aí. Um abraço para vocês. Mandem um abraço para o Alexandre também, que eu o preciso, como podem ver. Olha aí a cara dele. Um abraço para toda a gente. Obrigado. Foi mais um Azul Porto. Para a semana não há Azul Porto, porque é dia do jogo do Porto. Já fica já avisado. Ok? Mas antes de ir embora, calma aí, que tem aí mais uma coisinha gira para ver, né? Tchau, malta. Tchau. Até ao próximo. Tchau. Calma, calma. Olha isto. Sabes como é que as freiras secam a roupa? Hoje vi um veado equilibrado num fio. Não. Olha isto. Olha isto. Uh, ujo. Como é que os alpinistas se cumprimentam? Como é que é? Oh, olha isto. Olha isto. Tu sabes como é que este maneiro está? Sabes porque é que a morcega é tão feia? Porque o morcega é cego. O que é isto? O morcega é cego. F***. Vai. Encontrei um sapo dentro do meu computador. Agora tenho mais memória RAM. Olha isto. Olha isto. Vim lá. Tu sabes como é que as freiras. Eu não tenho a dizer. Poxa. Oh, que p***. Eu vou até perder a piada. É isto, Marco. É top. Bem-vindos ao...